Você, na banheira, encontra o pai da tua filha. É. O Vaguinho. Isso. Você olhou pra ele, foi amor à primeira vista, banheiro? Com ele foi, assim. Eu conheci, eu gostei, assim, da música, Menina de Fé, né? Sim. Aí, coincidência, no dia seguinte, ele ia no programa, ele era um dos convidados, entendeu? Nossa, aí ele chegou, você já. É, eu olhei pra ele e gostei dele, sabe? Entendi, mas foi, gostou aquele momento e já começou a rolar alguma coisa? É, aí teve o aniversário dele no rito, ele me convidou, é, aí ficou... Mão boba na banheira. É, também. Teve uma mão, logo de casa, ficou uma mão boba? Não, de cara, não, a gente já tava tendo alguma coisa ali. Quase antes, depois, né? Depois, é, depois, é. Ah, tá, entendi. Como é que tua relação com ele hoje? Ah, hoje estamos, assim, em uma paz, assim, não, não tem briga, né? Entendi. Mas eu não falo com ele, eu não tenho necessidade de falar. A sua filha fala? Fala. Fala sempre, hoje, como é que tá a sua relação? Não, não, ele não é um pai presente, de ligar todos os dias, não. Fala esporadicamente, entendeu? É porque você, eu acho que veio, é uma... Foram várias decepções que esse mundo você teve com ele, né? Desde o momento do parto, né? Que ele não estava presente no parto, as brigas na justiça, pra que ele pagasse pensão, enfim, tudo isso. Então, é... Vai desgastando, né? Foi desgastando. E ela, como é a cabeça dela, em relação ao pai? Ah, ela é tranquila, entendeu? Eu não gosto de ficar falando muito pela Stephanie hoje, porque... Pra não expor. É a vida dela, né? Então, assim, ela tem a opinião dela, mas, assim, eu prefiro deixar pra lá, sabe? É melhor. É melhor, pra não melar a situação dos dois. É melhor. Beleza. 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 Beleza.